Fala pessoal, vejam! Lanterna Verde Para fazer o sinal, você utilizará uma mão aqui, essa referência do anel, e fará este movimento, que é a luz que sai do anel dele, Lanterna Verde. Lanterna Verde, em inglês Green Lantern, é o nome compartilhado por diversos super-heróis da DC Comics, criado por Martin Nodell e Bill Finger. O Lanterna Verde original estreou em All American Comics, no número 16, de 1940. Reformulado como um novo super-herói, com o mesmo nome nos anos 60, o personagem original ficou conhecido através do nome que lhe foi chamado por seus pais de Alan Scott, e por um tempo adotou a identidade de Sentinela, aqui no Brasil. O Lanterna Verde atual foi lançado nos quadrinhos da década de 60, e também é conhecido como Lanterna Verde da Era de Prata. A inspiração foi em a série literária Lesmandi e E.E. Smith. A identidade de Lanterna Verde da Era de Prata era a de membro fundador da Liga da Justiça da América. Apesar do excelente trabalho do desenhista Gil Kane, neste período era um personagem de super-herói relativamente genérico, até que em 1970, a DC resolveu emparelhá-lo com o Arqueiro Verde, ou Oliver ou Olly Quinn, em uma série de quadrinhos absolutamente inovadora e de cunho social. Essa época ajudou a consolidar o novo Lanterna Verde como um herói popular, apesar das séries subsequentes abordarem temas mais cósmicos. Não esqueçam de deixar o seu curtir, comentar e compartilhar o conteúdo. Até o próximo vídeo!